Música Realmente eu deveria ter chutado, falei pro pessoal, só que na hora ali eu já tramei a jogada antes da bola chegar, porque eu vi o Pituca correndo do outro lado, eu pensei, é melhor ele receber a bola só pra encostar, fazer o gol, do que eu chutar e talvez o goleiro defender, mas eu errei, eu assumo, até falei com a galera, pedi desculpa, mas é bola pra frente, a próxima vez eu chuto pro gol e não penso nem em tocar. Ô Vitinho, a gente estava conversando aqui com o Gélio, o Botafogo nos primeiros 15 minutos colocou um ritmo muito forte na partida, e um ritmo que até acabou de forma, surpreendendo pelo curto período de preparação que o Botafogo teve antes da Série C. E depois que o Botafogo fez o gol, começou a atacar, o técnico do Bragantino viu alguns pontos fracos do Botafogo e com isso o Bragantino cresceu no jogo. E depois que o Botafogo perdeu aquela troca de passos rápidos, a gente viu que você estava mais marcante do que defendendo no sistema defensivo. O que aconteceu ali com o Botafogo que não conseguiu colocar o ritmo tão intenso dos 15 minutos no restante da partida? Eu acho assim, foi um começo muito, não surpreendente pra gente, mas pra eles, porque eles esperavam não tanto entrosamento assim na nossa parte, mas a gente sabia da qualidade do nosso time, então a gente conseguiu imprimir aquele ritmo nos primeiros minutos, e depois a gente, normal de fazer o gol, não que relaxou, mas deixou um pouco mais de se posicionar onde deveria posicionar, na minha opinião. E aí foi o... a gente até, a gente tentou conversar, estava meio perdido ali na hora do jogo, mas isso eu acho que é super normal pelo primeiro jogo, por outro tempo de trabalho que a gente teve, né? Então, agora a gente, durante essa semana e pro próximo jogo, a gente vai tentar corrigir o máximo de erro possível. E time, foi o primeiro tempo primoroso, né, cara? Tanto na posse de bola, no domínio, na iniciativa, a paciência pra rodar a bola e dar o bote na hora certa. E esse time não está encaixado ainda, 100%. Você imagina que a hora que encaixar, é um time que definitivamente vai brigar pelo objetivo da entidade, que é buscar o acesso? É, assim, a gente mantém sempre os pés no chão, né? Porque foi só o primeiro jogo, a gente sabe que a gente errou bastante, mas eu, particularmente, o que eu vi também é que ficamos super felizes, não só pelo resultado do empate fora contra o Bragantino, que é um time que subiu da 2, é muito bom o time, mas sim pelo que a gente fez e que a gente ainda pode fazer, como você disse. Então, é um time que a gente está super esperançoso, agora, com a gente corrigindo esses erros durante a semana, durante o campeonato, né? Durante as próximas rodadas, tem tudo pra brigar, pra classificar, sim. Muita coisa mudou desde que você saiu do Mojimirim, mas acho que vai ser a primeira vez que você vai reencontrá-lo depois que veio pra equipe do Botafogo. A gente já conversou várias vezes aqui, mas acho que, até te perguntei da camisa 10, você já havia respondido em outras coletivas, mas acho que essa pergunta ainda não foi feita. Em relação a enfrentar o West Time, existe uma motivação maior, mesmo repetindo, com todas as mudanças que teve depois da sua saída, até porque é um adversário que você já conhece, já jogou muito tempo lá, mas fica algum gosto especial de querer mostrar algo a mais em relação à equipe que você estava? Assim, eu não sinto aquele de ter que mostrar pra alguém, né? Da parte de lá que eu falo do time do Mogi. Eu tenho um carinho muito grande pelo Mogi, eu passei dois anos e meio lá, fui feliz, tive acessos lá, fui campeão do interior, o pessoal sempre me tratou super bem lá. Então, tenho amigos lá ainda que trabalham com fisioterapeutas, o médico lá, são pessoas muito, muito gente boa. Então, é uma motivação minha de estar jogando no Botafogo, né? Estar participando de mais um jogo. Então, pra mim, estar em campo é sempre uma felicidade muito grande. E, independente de ser o Mogi ou não, eu sempre vou entrar motivado. Pra encerrar a minha parte, entre lesões, troca de treinadores e oportunidades escassas, você já vai completar um tempo de casa aqui, que até então não havia te dado a possibilidade de sequência de titularidade e de desenvolvimento de carreira. A partir desse primeiro jogo e da forma como você se vê encaixado dentro do contexto com os seus companheiros, esse ano é o seu ano? Espero que sim, né? Eu sempre, desde quando eu cheguei no Botafogo aqui, a sequência que eu tive maior foi na série D, que eu pude mostrar meu trabalho realmente. E graças aos meus companheiros, toda a comissão, todo o pessoal do clube consegui ser eleito o melhor jogador. Então, no outro Paulistão, de 2016, eu comecei, a gente começou perdendo, mas, do meu ponto de vista, particularmente eu jogando, eu fui muito bem contra o Palmeiras. E eu esperava ter uma sequência. No próximo jogo eu acabei machucando, eu não consegui ter. Eu fiquei praticamente um ano parado e agora eu voltei no Paulistão bem também, só que aí foi a opção do treinador, eu não tive sequência. Então, acho que todo jogador, não só eu, como todo jogador, precisa de ter uma sequência para mostrar o seu futebol. Então, eu espero que eu tenha essa sequência, estou batalhando para isso, não me considero titular absolutório nenhuma. A gente teve um bom jogo no primeiro, mas hoje, agora, eu já vou voltar a treinar, vou voltar a treinar com força de novo, para tentar se titular semana que vem, essa semana ainda, contra o Mogi Mirim e tentar sempre um jogo por vez mostrar o meu futebol. . 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 Tchau, tchau.